Quem canta seus males espanta. Já ouviu essa expressão? Já experimentou isso? Nós sabemos que a música tem um poder terapêutico. Ela trabalha nas nossas emoções. Louvar a Deus nos ajuda a lidar com dificuldades também. E é isso que eu quero compartilhar com você, à luz do Salmo 92, os versículos 1 e 2. Vamos juntos em mais uma Devocional da nossa série Fé, Esperança e Amor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Salmo 92, versículos 1 e 2. Em tempos de crise, muitas das vezes o choro e o desespero serão as fábulas de escape para a nossa alma. A mente se ocupa daquilo que aflige o coração e o corpo responde com sinais dolorosos. São momentos difíceis que devemos enfrentar durante a nossa vida. O salmista vai ensinar aqui um segredo para nós. A mente ocupada pela verdade resultará em gratidão, alegria e louvor. O homem precisa ser continuamente lembrado que ele foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus para viver um propósito. E por mais que a queda tenha afetado todo o homem, em Cristo ele é restaurado para viver para esse propósito, glorificar a Deus. O homem foi criado para ser dependente de Deus e sua palavra. E sem ela, sem ela, tudo o que aparentemente é bom e belo serão passageiros. Quando o ser humano se encontra vivendo no ideal de Deus, ele expressará louvores. Sabe por quê? Porque louvor será resultado da gratidão por viver diante do clano de Deus e se satisfazer em fazer a vontade dele. O salmista está aqui ensinando também que não é somente louvar que vai fazer a pessoa se sentir bem, mas desfrutar do cuidado resumidos na misericórdia e na fidelidade de Deus. Deus criador, o dono da nossa vida, aquele que nos presenteou com a salvação. E fazer isso em que período? Durante todo o dia. Então o crente, ele precisa compreender que a sua vida é uma vida que tem que ser vivenciada diante dos planos de Deus. E viver diante de Deus é desfrutar dos benefícios que ele nos concede. Quando nós falamos com ele em oração, quando ele fala conosco na leitura e na meditação da sua palavra, isso traz paz, isso traz alegria, isso traz conforto em meio à dor, isso me faz louvar o Senhor. Então, veja, o louvor enaltecerá o Senhor e será bom quando de fato eu viver os meus dias para ele, diante dele. E então, os momentos de sofrimento que virão sobre mim serão leves a ser comparados com a presença de um Deus que é consolo, de um Deus que é conforto, de um Deus que é esperança. Nós não estamos sós em nossas lutas. O Espírito habita em nós e ele é o Espírito consolador. E a palavra que está diante de nós é a palavra que revela esperança, amor, paz, ânimo, prazer. E o louvor é resultado de lábios que confessam que o Senhor é o único e suficiente para nos ajudar e para viver por toda a nossa vida. Querido, seja um observador, veja nas pequenas coisas o quanto Deus se faz presente em sua vida e o quanto Ele te ajuda. Pare para observar os detalhes, porque o sofrimento nos cega. Nós só conseguimos olhar a nossa dor, não conseguimos enxergar fora dessa dor. Mas quando nós paramos para entender que temos que olhar para um Deus que cuida de detalhes, nós vamos, de fato, perceber a presença contínua dEle sustentando a nossa vida. E isso me faz render graças a Deus. Esse é o meu pedido para você. E é isso que nós podemos aprender com o salmista. Deus, de fato, é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome dEle. Todo dia, pela manhã, que as misericórdias se renovam. E durante a noite, quando eu olho para trás e vejo o quanto Ele é fiel e me sustenta em meio a tantas coisas que eu vivencio no meu dia. Essa é a minha palavra a você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a você e toda a sua família. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!